Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu ser e o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão eu assumo Que não cuidem bem de nós dois É dele essa música É dele essa música Uma saudade de um bom Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu ser e o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Não precisa, perdão eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Vem aqui Daniel Daniel